Dionês, Dionéia Rosa. Perito Salada, na sua opinião, por que a Suzane poupou o irmão? E a sua opinião, ele realmente não sabia e não desconfiava de nada antes de você falar? Sei não, hein? Sei não, hein? Alô, Júlio! Menino sabia de alguma coisa ou não sabia de nada? O que acontece? Suposições. Vamos botar por investigações da época. Na época do caso, da morte do Manfred e da Marísia, se investigou também o Andrés. Só que, na época, não se levantou nenhuma relação entre ele e o crime cometido. Isso é por parte da investigação. Então, foi uma informação que se tinha, que não conseguiram levantar nada que o colocasse em um envolvimento no crime. Aí vamos ver um ponto no sentido de particular. Eu acho que ele poderia saber de alguma coisa. Talvez ele não tivesse a noção nem como, nem quando iria acontecer. E ele estaria em uma situação difícil. Porque como é que ele vai, vamos dizer, se ele tem essa suspeita de que a irmã está planejando alguma coisa sacana desse jeito, e ele pega e vai falar para o pai dele, o pai, a Suzane está querendo te matar. Ô, moleque, cala a boca, comece a falar isso da tua irmã. E em uma pessoa que está planejando matar os pais, matar o irmão vai de troco. Sim. Né? Mata todo mundo. É, mata todo mundo. Então, quer dizer, embora na época não se levantou nada que colocasse ele na situação. Essa é a informação que eu tenho. Se tiver alguma coisa a mais, eu desconheço. Então, eu tenho, por não ter, a informação que eu tenho é que ele não teve envolvimento. Nenhum ponto em relação ao crime. Existem suspeitos, o pessoal fala, será que não? Como que não? É o que se teve na época. Mas foi estranho, tipo, pegar, deixar o moleque lá e depois voltar. Você acha que não é saber? Não, mas é que isso aí era um padrão deles, né? Que eles queriam saber o que acontece. Se a Suzane sai com o Andrés, o pai e a mãe acham que ela não vai sair e ficar com o Daniel, porque tem uma vela que é o Andrés. Então, vamos dizer, entre aspas, a vela do Andrés impediria que ela fosse para o motel. Só que eles deixavam o moleque numa lã-house, ia para o motel igual e depois pegava o moleque. Então, não seria uma situação tão atípica assim eles colocarem o Andrés para ser com eles. E o Andrés começou a ver no Daniel um amigão, quase que um pai, que curtia o hobby dele, que era o modelismo. E quebrava o Daniel, arrumava, o Daniel conseguia uma dessas motinhas para o Andrés estar passeando, deixava ele na lã-house sem limite de hora, tudo que o moleque queria na época. E dava atenção para o moleque, coisa que o pai não dava. O pai não tinha esse relacionamento emocional com os filhos. E, de repente, ele vê um cara que está com a irmã dele, mas que tem um relacionamento emocional, que deixa ele fazer as coisas, deixa ele se divertir. E o pai não deixava. Então, ele acabou transferindo aquele amor que ele não recebia e nem dava para o pai, acabou transferindo isso para o Daniel. Tanto é que, quando foi feita a reprodução simulada da morte dos pais, quando o Andrés viu o Daniel, ele foi abraçar o Daniel, mesmo o Daniel tendo confessado que matou os pais dele. Ah, isso aí eu sabia. E o Andrés viu, foi lá e deu um abraço para o Daniel. Então, quer dizer, aí você vê o sentimento que ele tinha pelo Daniel. E, na sua opinião, você acha que ele sabia de alguma coisa? Não, não é que eu digo assim, poderia saber. Então, é uma coisa muito fraca, dentro de um particular, lá no fundo meu. Então, quer dizer, eu não posso dizer, olha, se sabia. Não sei. Realmente, vamos dizer, a informação que eu tenho, que chegou a mim, é que, durante as investigações, não se chegou nada que ligasse o Andrés ao crime. Pode ser que tenha alguma coisa? Pode. Não foi levantado, ou eu não fiquei sabendo da situação. Para mim, ninguém me comentou nada. A princípio, o Andrés não estaria envolvido. A gente ficou sabendo de uma coisa aqui no bastidor. Não posso falar. Se eu falar, está ruim. Brincadeira. Não soube de nada. É só para deixar vocês curiosos mesmo. Mano, mas isso daí, dele chegar e dar um abraço no cara, eu não sabia não. É, não foi dado... Isso daí foi divulgado na TV? Não, porque o que acontece? A reprodução simulada, toda a imprensa estava fora da casa. No interior da casa, tinha policiais para o motor, que estavam acompanhando a reprodução simulada. Quem foi a perita encarregada, na época, se precisava de dois peritos para assinar os laudos, então, quem foi encarregado e ficou encarregado de fazer a reprodução foi a minha chefe, na época, e eu fiquei como segundo signatário, mas, vamos dizer, eu era a pessoa que podia dizer se estava correto ou não, porque eu tinha feito o local. Então, teve alguns detalhes que foram levantados, que a gente não conseguia justificativa, que durante a reprodução se clareou algumas coisas, tendo a versão deles e já o exame da necropsia. Então, a gente bateu assim, a vítima estava desse jeito, alguma coisa que, para nós, é curioso a gente ter esse conhecimento, embora não fosse alterar o crime em si, mas a gente tem, às vezes, a necessidade de entender a lógica um pouco mais aprofundada da cena. Então, algumas coisas que ficam esclarecidas para nós. Porque a gente pega e dizia, mas será que foi só isso? Será que tinha mais alguma coisa? Será que a posição, ele estava em que posição? Porque tinha uma mancha de sangue no teto? Tinha as moças na... Sobre o crime a gente vai falar. Vamos por parte. A gente falou do moleque, né? Para responder a pergunta aqui do menino aqui, se o moleque sabia. Eu quero saber de vocês, mano. Quero saber de vocês. Manda aí no chat para mim. Moleque sabia ou não sabia que a Elize matou o pai naquela noite. Manda aí. Quero ouvir o que vocês têm. Porque o meu editor já me mandou aqui. Ele não sabia, não. Então, é complicado, né? A galera acredita muito na mídia, mano. Eu acho que o moleque sabia. Tanto pelo passar da vida, do que se tornou. Ficou meio pancada. Pode ser porque perdeu o pai, pode. Mas, tipo, você imagina se o moleque sabia mesmo e foi nessa ocasião que você falou. Tipo, não podia fazer nada. É. E até hoje ele não pode falar. Tipo, não, eu sabia. É. Ele não pode falar que sabia hoje, né? É, pode até pode. Isso não convém. Mas se ele vir e falar assim, não, eu sabia e eu fui e ainda ajudei a matar o meu pai. Ele vai preso hoje? Depois de tantos anos assim? É, a pena prescreve em 20 anos. E quanto tempo faz? Faz em 19. Nossa, então eu já vou falar com 21 anos.